Olá estudantes da segunda série do ensino médio, eu sou o professor José Carlos Queller da disciplina de arte e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que? Sobre barroco, né gente? Então assim, o barroco brasileiro e até um pouquinho do barroco europeu. Então assim, o ciclo do ouro no Rio de Janeiro, começa no Rio de Janeiro ali, né? Principalmente para escoar a extração do ouro que vem de Minas, é o porto mais próximo para a gente mandar para a Europa, então assim. Com a extração do ouro em Minas, o Rio de Janeiro se tornou a capital em 1763, o boom das edificações civis, a primeira igreja barroca no Brasil com base poligonal, Mestre Valentim, né? Ela é base poligonal, mas ao mesmo tempo ela possui dentro, não tem aquele excesso de douramento que a gente tinha, não só nas igrejas de Pernambuco e Salvador ali, mas como a gente tinha na própria concepção das igrejas barrocas europeias, né? Então ele vai trabalhar muito os azulejos portugueses, que eram caríssimos e difíceis de se trazer, né? Então a gente tem aqui o exemplo da igreja de São Francisco lá em Pernambuco, então ó, esse enduramento, tá vendo? Essa poluição visual é proposital do barroco, tá gente? Então, ele veio um pouquinho mais quadrado da Europa para a gente, quase 100 anos depois, né? A nossa madeira vai fazer, mas é interessante você perceber essa mudança de concepção. Aí a gente começa a falar um pouquinho dos artistas, a gente tem o Mestre Taíde, que é um dos mais importantes artistas do barroco brasileiro, Manuel da Costa Taíde, né? 1762 a 1830, com estilo próprio e bem brasileiro, usava cores vivas e alegres e gostava muito do azul. Então a sua concepção ainda é uma concepção mais dura, não tão barroca assim, se a gente for parar para ver, né? A segunda é centralizada, ainda é uma concepção simétrica, mas já tem a ideia de profundidade de perspectiva, que era uma das características de alguns artistas do barroco europeu, né? Então a Capela de Santa Bárbara, a gente tem aí a concepção. E a gente chega no principal nome, que é o Antônio Francisco Lisboa, filho do arquiteto Manuel Francisco Lisboa, que veio para o Brasil a trabalho com uma escrava brasileira, criada pelo pai com quem aprendeu sobre arquitetura e entalha. O bacana do Aleijadinho é que ele acabou ganhando esse nome devido àquela doença que ele teve depois dos 40 anos, degenerativa, que acabou mexendo principalmente com as articulações dele, mas ele continuava esculpindo, ele amarrava na mão dele, as talhas, tudo para conseguir fazer o formão, para conseguir entalhar. Ele chegou a cortar até os dedos do pé, reza a lenda, né? De tanta dor que ele sentia dessa doença dele, né? Grande parte das esculturas são feitas em pedra sabão, que era um grande diferencial do barroco mineiro, né? Na Europa a gente tinha feita com mármore, né? Então a gente não tinha como trazer esse mármore para todo lugar, né? E aí começou a se trabalhar com a pedra sabão. Realizou muitas esculturas em diversas igrejas, né? E doença grave às 40. Também vale ressaltar que a concepção do barroco brasileiro, de Minas, ele começa a fazer talhas em pedra, né? Na arquitetura. Então você saía da taipa, né? Que era aquilo feito com barro e começava a moldar as pedras para ajudar na escultura, porque você não tinha o tijolo como você tem hoje, né? Então você tinha que, de alguma maneira, você levantar as paredes das arquiteturas e fazer. A gente tem aí a igreja de Matosinho, né? Lá de Congonhas, dos 12 apóstolos, né? Feita, que eu acho que é o auge da carreira do Aleijadinho, né? Dos profetas, né? O Eliseu, o Abadia, né? Então é bacana trabalhar essa concepção. Então, pessoal, nesse vídeo a gente falou justamente sobre o barroco brasileiro, um pouco da caracterização com o que a gente vinha do barroco europeu. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que aprendem mais, que pesquisem mais. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.